A gente muda de assunto porque as férias escolares estão chegando e muita criança vai ficar neste período em casa. Por isso os pais precisam ficar atentos para evitar que acidentes aconteçam. Esse é o Breno e essa é a Mariana. Os dois não param, pulam, brincam e até jogam bola no corredor de casa. Coisa que ele adora. Brincar de carrinho, brincar com a minha pista, colar a figurinha no álbum. Quem não gosta muito dessa bagunça toda é a mãe deles, a Priscila. Mas acaba cedendo, ainda mais agora por conta das férias escolares, onde os dois irão ficar mais tempo em casa. Haja paciência para encarar essa rotina. E tem que ficar constantemente perto, porque senão eles aprontam mesmo. Que eles puderem aprontar, eles aprontam. Mexe demais, tudo tem que estar fechado. É porta, porque tem uma fujona. Mas para que a brincadeira não acabe em susto, os pais precisam ficar de olho no que está acontecendo. Porque um minuto de descuido é o suficiente para acontecer um acidente dentro de casa. A própria Priscila levou um susto com o Breno. O menino levou um tombo ao tentar subir em uma prateleira. O Breno estava brincando aqui nessa cama e eu estava fazendo um lanchinho para eles. Quando eu só ouvi o barulho, ele conseguiu derrubar essa prateleira em cima dele. Aí bateu no rosto, mas não foi nada grave. Mas só o susto, né? Já valeu. Em todo o Brasil, segundo o levantamento da ONG Criança Segura, mostrou que por ano 4.500 crianças de 0 a 14 anos morrem no Brasil. E 122 mil são hospitalizadas porque sofreram algum tipo de acidente. Por isso, todo cuidado é pouco. Olhos bem abertos, principalmente com a parte de panelas, fogão. Quando a pessoa está fazendo comida, geralmente a criança quer ficar ao redor, quer ensinar. Então, o cuidado de ter cabo de panela virado para dentro, na parte do fogão. Cuidar para a criança não se apoie na beirada do fogão, quem tem só o fogão sem bancada, para que não haja queimadura. Na próxima brincadeira, fique atento, porque brincar é necessário, é importante para o desenvolvimento. Afinal, a infância é uma só.